Entre os assuntos debatidos na Câmara Municipal de Lauro de Freitas na quarta-feira, dia 24 de maio, o destaque ficou com a saúde O vereador Decinho fez questão de cobrar mais uma vez a reabertura do posto de saúde da Itinga Trazia vacinação, médicos, inclusive eu fiz uma visita junto com o vereador Coca Branco E o secretário nos prometeu que inauguraria o posto dia 7 Mas esse dia 7 eu e o vereador retornamos ao posto de saúde e lá encontrou um descaso no posto de saúde Então não tem mais o que se apegar, é funcionar e atender a população bem É um direito da população ter o atendimento da saúde pública O vereador Emanuel Carvalho reforçou a defasagem na saúde do município e comentou sobre como mudar esse cenário A gente tem visto uma discussão muito mais política do que técnica do que é essencial à população As pessoas discutem, têm um discurso porque não fez mas não fazem e não explica porque não fazem Então a gente tem visto a cidade de Lauro de Freitas andando para trás Os postos de saúde, a gente está vendo ações políticas de ler jornal velho pega postos que na transição foram fechados porque no fim do governo muitas unidades foram fechadas em comum acordo do governo atual com o governo anterior porque a transição é justamente para isso O prefeito que está saindo, que desarticula a saúde que desmonta a saúde, acaba o prefeito que está entrando no poder de transição intervir, fazer denúncia culpar aquele prefeito junto à justiça para que ele não deixe a cidade desassistida E aí